Música E fala aí moleque, o dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu estarei trazendo pra vocês algumas novidades muito interessantes na gameplay do FIFA 18 Galera, eu quero pedir mil desculpas pelos atrasos que estão demorando pra sair essas informações Algumas informações do vídeo de hoje vocês já poderiam ter visto Porque realmente se eu não estou, não estive conseguindo postar vídeos nesses últimos dias Porque realmente está muito corrida a minha vida, porque eu estudo, pro futuro a mente também aprendendo a trabalhar Então realmente vai ficar mais complicado de eu estar postando vídeo com rapidez aqui pra vocês Mas eu estou postando esse, vou pegar informações que saíram nessa semana e que saíram hoje também Então você não fica pensando que você irá saber de todos, porque não, cara, não vai E deixa o seu like aí mano, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei e clica aí que não custa nada E isso sempre me ajudando aqui no crescimento do canal Se inscreve aí embaixo também pra não perder os futuros vídeos e vamos pro vídeo Beleza, vou começar falando de menos expressão Bom pessoal, tivemos algumas comemorações que, cara, eu achei muito, muito da hora, mano, nesses últimos dias Primeiramente essa do Gabriel Jesus, onde mostra aquela comemoração clássica dele, né Onde ele pega assim, finge que está falando no telefone Eles disse anteriormente, não sei se é verídico isso, que é uma referência à mãe dele Mas é uma coisa mais ou menos assim, é aquela comemoração dele clássica que ele usa Que é uma comemoração que virou a marca dele, né, cara Então teremos aí no Gabriel Jesus, além de outras que eu estive vendo Que é a do Giroux também, também teremos a do Lacazette Aquela comemoração meio estranha dele, né, cara E entre muito, muito mais comemorações, pessoal Então isso é realmente muito legal de ver a atenção que a Yate está dando Para as comemorações dos jogadores, cara Tenho certeza que centenas ou milhares de comemorações foram incluídas ao FIFA 18 E bom, pessoal, outro ponto também é que a torcida foi muito melhorada no FIFA 18, cara Mano, eu vi muitas cenas e muitas gameplays onde eles destacam muito, muita torcida E dá para perceber também que os gráficos e a textura da torcida foi muito melhorada Então teremos como a torcida no FIFA 18 Exatamente, teremos mais ou menos na mesma pegada de como é os jogos da FIFA World Cup deles Eles fazem os jogos da Copa do Mundo É muito, muito, muito bacana Porque mostra a torcida, dá uma atmosfera incrível de Copa do Mundo E nesse FIFA 18 teremos muito mais atenção da torcida Pode ser que saia um lance, tipo, um pé, um quase gol Um lance de quase gol Mostra a torcida extravasando É, mostra a torcida cantando o hino do time, né, cara Então isso realmente é muito, muito da hora Essa atmosfera que a EA está dando para dentro do jogo Para trazer aquele realismo para nós que estamos jogando E além disso, além da torcida estar muito realista Também teremos uma nova comemoração Onde os jogadores, assim que acabar de fazer o gol Provavelmente, eu tenho certeza que eu vou executar essa comemoração Quando for um gol decisivo mesmo E vai lá comemorar junto com a torcida, cara Abraçar os torcedores Isso é muito, muito da hora, pessoal É semelhante como a que já tinha no PATH Só que essa é muito melhor Porque eles vão lá e realmente tem um contato com a torcida Jogadores, não só um, mas vários Vão lá e abraçam os torcedores E comemoração com a torcida, realmente é uma coisa muito incrível Eu acho que eles não tinham adicionado isso anteriormente Porque eu acho que eles eram meio inseguros para gráfico da torcida A torcida está muito incrível Então eles adicionaram isso Vocês estão vendo, eles não deram tanta atenção assim para os gráficos Mas deram muito para a gameplay, cara Cada novidade da gameplay que eu vou falar hoje para vocês Cara, se preparem E uma novidade também É que não sei se isso será para todos os estádios ou para alguns Mas nessa imagem aparece o Emirates Stadium Que é o estádio do Arsenal Bom, no estádio Os gols lá, as redes terão suporte De fogos, pessoal Exatamente, assim que sair um gol de algum dos times Ou então com um time comemorar algum título, por exemplo Esses fogos irão se acionar E começarão a soltar chamas, cara Isso é muito, muito da hora, velho Imagine a emoção que você vai sentir Quando você faz o gol lá e começa a sair fogos lá Cara, vai ser muito, muito da hora Aí corta para a torcida extravasando, comemorando Velho, esse fio já está com uma atmosfera sensacional, cara Tenho certeza que muitos jogadores de FIFA que estavam desanimados Cara, tenho certeza que vocês já botaram um sorriso no rosto Porque o jogo realmente vai vir muito, muito bom, velho E esses fogos aí que estarão atrás do gol Cara, vai dar uma atmosfera incrível, incrível demais A realidade do jogo, cara Você vai sentir que realmente o jogo está muito, muito mais realista, velho E agora eu vou falar das expressões Pessoal, essas novidades que eu estou dando para vocês hoje Algumas estiveram sendo divulgadas E algumas eu mesmo percebi Eu fiz alguns vídeos, alguns vídeos de gameplays Eu vi a comemoração do Cristiano Ronaldo As expressões faciais que estão no jogo E, cara, elas estão muito, muito lisas, velho Eu, mano, vou falar para vocês que eu achei que estavam um pouco melhor do que as do PES É, cara, é legal as do PES Só que não parece realidade Quando o cara faz uma expressão facial Tipo, mordendo o lábio Ou uma cara de feliz, por exemplo Velho, ficou legal Mas não parece muito realidade, não, cara A cara dele fica meio torta E a do FIFA, pelo que eu percebi, está lisinha, cara Passa tudo de boa Parece realmente que é uma face real Então as expressões faciais do FIFA 18 Estão sensacionais Expressões faciais sempre teve Só que eles vão aperfeiçoando de ano em ano E a EA E junto com a Frostbite Mano, botaram expressões faciais Incríveis nesse FIFA 18, cara E isso daí não é perceptível no jogo Você não vai perceber Mas eu tenho certeza que se você for lá Botar uma dividida no replay Você vai vir com as expressões faciais Estão muito, muito incríveis, cara Até quando for sair um gol, cara O cara vai sim executar algumas expressões E você já vai perceber nesse lance Que a EA deu muita atenção a esse ponto E agora vamos falar um pouco sobre a demo Que esteve sendo liberada a data Que estará sendo disponibilizada para todos nós estarmos testando E também os 10 times que estarão compondo a demo Bom, a demo estará disponível para nós aqui no dia 15 de setembro Pessoal, dia 15 de setembro Então teremos a demo liberada aqui para nós brasileiros Aqui para nós é dia 15 de setembro Aqui para nós brasileiros Só que provavelmente Assim como está aparecendo aí na imagem para vocês Eles podem estar disponibilizando Algum outro dia para outro país Que nem está aparecendo aí Por exemplo, dia 12 Então dia 12 pode estar disponibilizando para o resto do mundo Então você que, sei lá Mudar o seu... Eu não sei se isso é possível Mas mudar a nacionalidade do seu videogame Tipo, a localização que você mora Então não sei se você só estando nesse país Você pode estar baixando a demo um pouco antes Só que, se não me engano Estará disponibilizada para nós brasileiros No dia 15 de setembro E além dos seus 10 times que estarão o compondo Que é Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Juventus, PSG, Bayern de Munique, Manchester United, Atlético de Madrid, o Galaxy e o Toronto Esses 10 times estarão compondo a demo que estará sendo liberada dia 15 de setembro Vocês estão vendo dia 12, né pessoal Exatamente, exatamente no dia que será o lançamento do PES Então vocês estão vendo a jogada de marketing da EA E estar lançando a demo no mesmo dia do lançamento do PES Para tirar meio que um pouco do foco do PES Eles esquecerem um pouco do lançamento, né cara Isso foi feito no ano passado E nesse ano provavelmente eles vão executar isso novamente Só que pessoal, no Brasil é dia 15 Provavelmente no mundo afora será dia 12 Eu não sei aonde, mas beleza E eu quero mostrar para vocês a nova capa do FIFA 18 Exatamente Velho, não é aquela a capa do FIFA 18 É a mesma situação do Pro Evolution Soccer Quando eles liberaram aquela capa com um monte de jogadores Incluído o Neymar Vocês perceberam que na capa anterior do FIFA 18 O Cristiano Ronaldo estava com O uniforme antigo do Real Madrid Exatamente, eu já estava com isso em mente Porque eles não iriam lançar o jogo com o uniforme da temporada passada Aquilo era só uma capa de divulgação do jogo Então eles lançaram hoje a capa oficial Que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês Com o uniforme já temporada 2017-2018 do Cristiano Ronaldo Na minha opinião sincera O anterior estava mais bonita A capa anterior Mas essa daí está também bem aprovada Deixa aqui nos comentários o que você achou da capa Que eu vou estar lendo todos, beleza? Deixa aqui o que você achou Se está bonita, se está feia A sua opinião aqui embaixo, beleza? Eu gostei Mas na minha opinião A anterior estava mais bem feita E a própria pose do Cristiano Ronaldo estava bem mais bonita Eu vou dar uma novidade também É que agora quando você substitui algum jogador Você provavelmente vai mostrar o treinador lá Dando as instruções para ele fora do campo Assim quando a bola estiver rolando E assim que foi executada essa animação Que mostra a substituição Mostra o jogador executando assim Exatamente o que você falou Dando as ordens para os jogadores que já estão em campo Isso realmente é uma atmosfera incrível A EA está se aproximando cada vez mais da realidade Não só como simulador de futebol Na gameplay, na jogabilidade Mas sim no extra Nas animações que estão incluídos Eu vou falar outra aqui para vocês Que provavelmente alguns já sabiam Mas cara, isso adiciona muito, muito ao jogo Então vocês agora também sabem Que assim que o jogador entra em campo Ele estará assinando as instruções Fazendo gestos Que nem os próprios jogadores na vida real Executam Isso é muito, muito incrível Agora eu vou trazer o rumor, pessoal Porque tivemos liberado essa pequena Gameplay aí Que onde mostram jogadores Pequenos, crianças Jogando, pessoal Então eu não sei o que aconteceu Não sei se teremos essa opção Assim como temos de mulheres Jogar com crianças Eu acho dificilmente Só que aparentemente Provavelmente pode ser que Entre uma parte do The Journey Que eles voltem em época de criança Por isso que está mostrando essa gameplay Mas dá para vermos a opção De que teremos De jogar com crianças Nem que seja o próprio The Journey Daquela própria parte da história Mas teremos sim a opção De jogarmos controlando Todos os jogadores Cara, da hora, né, pessoal? Jogar com crianças Realmente é muito da hora Nem que seja só Numa parte do The Journey Porque no FIFA 17 Vale lembrar que só tínhamos A opção de jogar com as crianças Na parte dos pênaltis Na hora que cobrávamos o pênalti É, só tínhamos a opção De errar ou fazer o gol, né, cara? É a única coisa Que tivemos, né? A única parte que poderíamos jogar E interferir na história Com as crianças É na parte do pênalti Agora no FIFA 18 Teremos a opção De jogarmos com ele Mas eu não sei se a EA Só botará nessa parte Da história do The Journey Como aparece aí na tela Ou se teremos alguns times Fictícios De criança Para estarmos jogando Na partida rápida Cara, isso seria incrível Mas ainda não temos Nenhuma informação a mais Sobre isso E bom, agora eu vou falar melhor, cara De longe melhor A principal desse vídeo É que sim, pessoal Assim como nós entrarmos Na partida Apertarmos Arrumar nossa formação E apertar Entrar na partida Eu não sei como é Que vai funcionar exatamente Porque eu não estive jogando Eu só vi uma pequena animaçãozinha Onde mostram os jogadores Aquecendo na beira Não, não na beira do campo Porque na beira do campo Já tinha Eles mostram eles aquecendo No pré-jogo, cara Que nem mostra Nem quando vocês vão ver Jogos na TV a cabo Por exemplo No Fox Sports No Sport TV Antes de começar a partida Porque quando é uma partida Muito grande Que nem Real Madrid E Barcelona Eles já mostram Nos bastidores do jogo Mostram os jogadores Aquecendo Entrando antes Com coletes Para, sei lá Treinar o goleiro Treinar a sua tática E mostram eles aquecendo Antes da partida, cara Então isso vai ter No FIFA 18, velho Se eu não me engano Na minha opinião Eu acho que vai ser como Nós vamos entrar na partida E vai mostrar Que é lá Uma pequena animação E ver que vai ter Um carregamento Para você poder Pular ela, velho Então Eu acho que eles estarão Substituindo aqueles jogos Aqueles pequenos Minigames Que tem antes da partida Então eles vão manter Os minigames E assim que você Pular os minigames Vai mostrar uma pequena Animaçãozinha Eu acho que vai ter Uma contagem regressiva Para poder pular Mas sem dúvida Isso é muito da hora, cara Se eu for jogar Eu vou ver essa animação Completa em todos os jogos Porque, cara Eu quero sentir A atmosfera do jogo E eu quero que aquele jogo Seja uma realidade, cara Então Essa animaçãozinha Os jogadores aquecendo No pré-jogo Cara, é muito Muito incrível, velho Agora vocês estão vendo, né, pessoal A atmosfera que a EA Está incluindo no jogo, cara Para tentar trazer a realidade Não só na gameplay Na jogabilidade do jogo Mas sim também Nas animações Nas cutscenes E, cara Isso adiciona muito Muito ao jogo E ali um dos mínimos detalhes Que eles estão incluindo no jogo Está dando uma atmosfera Incrível E muito real Do jogo, pessoal Então Esse F1 vai vir Muito, muito incrível Vai competir Vai pesa Sem dúvida também Que vai bater de frente Então Esse vai ser o grande ano Vamos ver qual jogo Virar melhor E venderá mais, né, pessoal Deixa aqui no comentário Sua opinião De qual jogo é melhor também Vamos causar essa pequena treta Que eu vejo Que em todo vídeo Tem também, né, pessoal E eu vou ficando por aqui Não deixa o seu like E se inscreve no canal Até a próxima E falou E falou